Falar mesmo de boxe, vamos acompanhar como foi a fase de apuramento e tudo mais até a fase final. Ou seja, vamos começar das meias finais, para melhor dizer, até a final, como foram para a final. Foi uma vitória espetacular, perceberam pelas imagens a emoção do presidente da Federação Moçambicana do Boxe, assim que é, o Gabriel Júnior, que tem dado muita força às atletas e está a fazer de facto história. A seguir, vamos ver as imagens da final. Sim, a luta entre a irlandesa e a moçambicana Alcindia Ponguane. Infelizmente, Moçambique não foi além de uma derrota, mas valeu muito pela presença na final. Afinal, é pela primeira vez que um país da África Austral chega naquela fase. Dignificamos muito bem nosso Moçambique, inclusive ao continente africano. Imagem da tela. As imagens da vitória da irlandesa na final do boxe feminino. Estamos a falar do Mundial que se realiza na Turquia. A vitória da irlandesa, ela festeja de forma efusiva. Muito bem. Já vimos tudo o que aconteceu no boxe. Parabenizar e dar força à Federação Moçambicana do Boxe e às atletas para não pararem por aí continuar e ambicionarem muito mais. Afinal, é assim que se cresce. Trabalham em condições limitadas, mas nem isto lhes deixou abaixo. Mostraram que, mesmo com poucas condições, é possível fazer muito mais. E foi o que aconteceu. A seguir, vamos falar do Moçambola. O jogo, sim, da semana passada, entre Ferrovia da Beira e Black Ball. Foi um jogo que, de certa forma, deixou um pouco a desejar. Antes de falar muito, vamos ver as imagens na tela e depois nós voltamos. Realização, por favor. O público marcou presença em massa no campo do Ferroviário da Beira e assistiu o jogo eletrizante entre os locomotivos do Chivef e Black Balls. Aos seis minutos, Mafaiti remata para a defesa apertada de Ivan. Outra situação de perigo, aos dez minutos, passa de Mafaiti para Jafaiti, que não conseguiu acertar a baliza. Os dianteiros dos locomotivos do Chivef foram simplesmente perdelários. Aos 32 minutos, surge este lance polêmico. Há uma sensação de que o jogador do ABB não foi tocado, mas o árbitro Eduardo Chissano assinalou falta contra o Ferroviário da Beira na entrada da grande área. Na cobrança, Hamed marcou e gelou o caldeirão do Chivef. Terminou a primeira parte com o resultado de 1 a 0 a favor do Black Balls. Aos seis minutos da segunda parte, o dianteiro do Ferroviário da Beira é derrubado na grande área, reclamou-se penalti, mas o árbitro deixou passar. Aos 39 minutos, surge esta jogada de contra-ataque rápido. Maré passa a bola a Jafete, que de imediato assiste Ibrahimo, que restabeleceu a igualdade no caldeirão do Chivef. No penúltimo minuto de compensação, surge outra situação polêmica. O dianteiro do Ferroviário da Beira é derrubado na grande área, o árbitro viu e deixou passar. Ficou por marcar uma grande penalidade. A má atuação da equipa de arbitragem foi severamente criticada. Um a um no final do jogo e o quarteto de arbitragem tinha que ser escoltado pela polícia para sair do campo. Na terceira jornada, o Ferroviário da Beira vai jogar diante da Associação Desportiva de Filanculo e o Black Balls recebe em combate de Shnavani. Bom, estamos de volta. Agora, se prestaram bem a narração e as imagens em si, vão perceber que foi um jogo em que a arbitragem não esteve muito bem. Houve várias críticas. Também cabe a vocês comentarem em relação ao nosso moção-bola, nosso futebol nacional, como é que estão a ver nesta primeira fase. Mas, principalmente, em relação a este jogo, que era um dos jogos de cartagem, o resultado final foi, epá, que é um golo, mas houve muitas falhas por parte da arbitragem, em penaltis não assinalado, que deixou o público do Caldeirão de Chiveu muito, mas muito chateado. Esperamos nós que nas próximas jornadas os árbitros possam fazer ainda melhor, porque isso não dignifica o nosso futebol. Por isso, temos de estar sempre atentos. O que acontece no nosso moção-bola. E não só, há uma coisa interessante que aconteceu também neste jogo. Se forem perceber, o Caldeirão de Chiveu esteve muito cheio. Tinha muita gente a acompanhar o jogo. E isso é bom para o futebol. Esperamos que os outros campos possam seguir o exemplo. O povo da Beira gosta de futebol. E foi demonstrado justamente neste jogo. Muito bem, agora vamos falar do futebol internacional. A polêmica transferência do Kylian Mbappé, do PSG, para o Real Madrid. Se se materializa ou não. Nós temos imagens exclusivas para vos mostrar. As imagens do próprio Kylian Mbappé falando sobre o assunto. Por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais informação desportiva. Fiquem bem, não esqueçam de se inscrever no canal e partilhar o conteúdo. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri